E o clima tem colaborado com as atividades de colheita do milho de segunda safra. A Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, conta pra gente agora se o tempo seco vai predominar pra favorecer ainda mais as atividades de campo. Acompanhe os destaques dentro do quadro Agroclima. Olá, boa tarde, boa tarde a todos. As atividades de colheita das lavouras do milho safrinha seguem avançando, especialmente nas áreas produtoras do centro-sul do país. A região centro-oeste é quem lidera as atividades no campo e, especialmente entre o estado de São Paulo e também o Paraná, é onde as atividades estão mais atrasadas. Mas esse predomínio de tempo mais seco na maior parte do centro-sul tem beneficiado o andamento das atividades no campo. Só que essa falta de chuvas também tem garantido o declínio de umidade do solo, especialmente entre as regiões centro-oeste e o sudeste. Os próximos cinco dias ainda serão de tempo mais seco nas áreas produtoras do centro-sul do país, as pancadas somente ocorrem em áreas do nordeste mineiro e do Espírito Santo. No decorrer do segundo período, volta a chover em áreas da região sul. Uma nova frente fria agora volta a provocar pancadas de chuva, que devem ainda alcançar áreas produtoras de milho, especialmente das áreas mais ao norte do estado do Paraná. Porém, como a chuva é mais fraca e isolada, não deve atrapalhar o andamento das atividades no campo. Durante o terceiro período, essas chuvas seguem frequentes. Nas regiões mais ao sul do país, as pancadas ainda seguem ocorrendo nas áreas do Paraná, agora avançando pelo sul do Mato Grosso do Sul e também nas áreas da faixa leste do estado de São Paulo. As pancadas de chuva não devem alcançar acumulados muito elevados, não devem ultrapassar agora os 15 milímetros no oeste paranaense. Enquanto que nas demais áreas do centro-oeste e do sudeste, a expectativa ainda é de tempo mais seco. Então, durante as próximas semanas, não há previsões de pancadas de chuvas muito expressivas e volumosas a ponto de atrapalhar o andamento das atividades de colheita das lavouras de milho safrinha.